No vídeo de hoje nós vamos ensinar como cuidar da orquídea Dendróbion corretamente com dicas fáceis e simples. O gênero Dendróbion tem mais de 1.200 exemplares de orquídea e é muito apreciado pela sua beleza e delicadeza. Ele é originário da Ásia Tropical e Subtropical e o seu nome Dendróbion significa vida sobre as árvores. Isso porque a maioria de suas espécies é epífita, ou seja, vivem nas árvores. Uma característica de grande parte das Dendróbios são os pseudobulbos, essa parte que parece uma minicana, com folhas ao longo de sua extensão e floração de cores variadas. As flores agrupam-se em talos curtos ao longo desses pseudobulbos por toda a primavera até o verão. As espécies mais conhecidas que representam o gênero no Brasil é a Dendróbion nobile, mais conhecida por olho de boneca, essa que está aparecendo aí para vocês. O cultivo da orquídea Dendróbion é relativamente simples, sendo necessário se atentar a alguns detalhes que nós vamos ensinar agora. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. Em relação ao local, o recomendado é que ele seja bem arejado, com muita luz e com temperaturas entre 18 graus Celsius a 25 graus Celsius. Se a região que você cultiva sua plantinha fizer muito calor, evite o sol forte, pois ele pode queimar as folhas. O recomendado para essa planta é um local de meia sombra, que não receba a luz solar direta, mas sim a luz difusa. Outra coisa importante é colocar a planta em um espaço arejado, que tenha uma boa circulação de ar. Isso para evitar problemas como infestações de fungos ou insetos. A orquídea pode ser amarrada em troncos de superfície irregular ou pode se desenvolver até formar belas flores. Para prendê-las, basta amarrá-las com um cordão ou barbante de fibra natural, colocando um pouco de fibra de coco entre as raízes e o tronco. Em relação ao substrato, é importante lembrar que essas plantas têm raízes finas, mais frágeis e suscetíveis a quebras e apodrecimento. Quando for cultivá-las em vaso de plástico, dê preferência a substratos de maior tamanho e de secagem rápida, como cascas grossas de madeiras, pedra, carvão e vegetal. Isso misturado a um material orgânico, como húmus e areia. No caso de cultivo em vaso de barro, pode ser acrescentado musgo asfagno ou chips de coco. O ideal para orquídeas é o vaso de barro com furinhos. Em relação a rega, durante o crescimento, essa planta necessita de regas frequentes e abundantes, principalmente no verão. Mas é importante deixar o substrato da orquídea secar entre as regas para não encharcar as raízes. Regue a cada uma ou duas semanas e deixe de cerca de 2 a 3 cm do solo secar antes de molhar novamente. O melhor horário para regar é pela manhã para que as flores possam secar até a noite. Em relação a adubação, durante o seu período de crescimento, é recomendado utilizar um adubo granulado, tipo o NPK-101010, dissolvido e regando ele sob substrato. Após isso, é recomendado adubar no início da primavera com o NPK-4148 para fortalecer a planta para floração. Outra dica para incentivar a floração é reduzir as regras depois do mês de abril. Para fazer a poda, a dica é aguardar até as flores murcharem. Após isso, remover a espiga, não o caule. A espiga fica na ponta do caule, acima do conjunto superior de folhas. Se você deixar de podar a orquídea logo após a floração, pode ser que ela não dê novos brotos depois. Em relação a reprodução, ela pode ser feita através da divisão de tolceiros. O importante é que cada parte da divisão possua pelo menos 3 pseudobulbos. Mas lembre-se, as partes divididas levam alguns anos para voltarem a florescer. Se você gosta de orquídeas e outras plantas, se inscreva no canal, porque aqui vai ter muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas, muito obrigado por assistir até aqui. Assista também outros vídeos do nosso canal e até a próxima.